E hoje eu trouxe a receita de biscoitos amanteigados, ficam tão macios derretem na boca E eu vou estar modelando com o bico de confeitar para deixar os nossos biscoitinhos lindos igual biscoitinho de confeitaria Vou adicionar aqui na minha tigela 200 gramas de margarina que está em ponto de pomada Que é a temperatura ambiente que fica esse ponto mais macio Agora eu coloco 150 gramas de açúcar refinado e vamos misturar muito bem esses dois ingredientes até ficar cremoso É um processo bem fácil porque a margarina está bem macia Vai ficar assim, tudo bem misturado, bem cremoso a mistura Eu vou juntar as raspas de um limão Você pode colocar mais se desejar porque é a gosto Assim como você pode também utilizar um outro tipo de essência Pode ser uma colher de suco de baunilha ou essência da sua preferência Vou misturar bem com a colher para que agregue bem o sabor do limão E se você está gostando da receita, deixe seu like para mim Que é bastante importante para que o Youtube entregue meus vídeos para mais pessoas Como a nossa receita não vai ovos, nós vamos precisar de um pouco de leite Que é meia xícara Eu vou usar nessa receita duas xícaras e meia de amido de milho Que eu vou colocar aos poucos para conseguir dissolver bem esse amido e não criar gruminhos Nós vamos misturando aí com paciência esse amido até ficar uma mistura bem lisinha É só mexer para lá e para cá e já está prontinho Tudo bem misturado, eu vou colocar o restante do amido E vou fazer o mesmo processo, nós vamos mexer bem até ficar cremoso novamente Bem misturado, porque nós vamos dar ponto nessa massa com farinha de trigo Eu prefiro uma farinha de boa qualidade para que você tenha biscoitinhos perfeitos Agora eu vou começar a dar o ponto Eu separei uma xícara de farinha de trigo E vou começar a colocar aos poucos até dar o ponto no nosso biscoitinho Eu vou mostrar para vocês como que fica Tenha uma olhada na textura da massa, fica bem maleável e bem macia É assim que fica Vai facilitar bastante para a gente usar o bico de confeitar E eu coloquei um bico nessa manga de confeitar Eu estou usando o bico 6B da Mago E coloco a minha manga nesse copo para ficar mais fácil Vou colocar parte da massa dentro da manga de confeitar Agora é só acertar a massa dentro do saco E fechar em cima E vamos modelar os biscoitinhos A forma não precisa estar untada E agora eu vou fazer essa modelagem bem simples É como se fosse um círculo Eu giro e finalizo no meio Ficam parecidos com rosquinhas E o tamanho também é você que decide Se pressionar mais vão sair aí rosquinhas maiores E com o mesmo bico eu também vou fazer esse formato de pitangas Veja que é bem simples Só vai pressionando E se você pressionar pouco vão ficar pitangas pequenas Um pouco mais vão ficar maiores Você decide o tamanho Assim como o recheio Eu vou estar colocando nessas pitanguinhas Gotas de chocolate Em cada pitanguinha eu coloco uma gota de chocolate ao leite Você pode colocar goiabada Ou um outro recheio O forno deve estar pré-aquecido a 180 graus E eu deixei os meus biscoitinhos 20 minutos E olha como que ficam Observe que eles ficam bem branquinhos por cima Mas eles ficam com a bordinha embaixo levemente dourada Não deixe seu biscoito muito tempo no forno E ele vai ficar duro Esses biscoitos amanteigados Além de lindos Eles ficam deliciosos E muito obrigada por ficar comigo até aqui E eu te espero no próximo vídeo E eu vou colocar o fio E eu te espero no próximo vídeo E eu te espero no próximo E eu te espero no próximo vídeo